O que é que você quer fazer? Não perca a sua luz. Vamos lá no T-Line, eu não perco não. Eu não perco então. Eu não perco você! Ele morreu ao meu lateral. Vamos lá e eu perco sua ordem! Eu quero Fisher". Eu vou ficar com seus olhos aqui. Deixando essa por centenação. O que eu tenho que fazer? Está tudo bem? Todo mundo mais do mundo! A CIDADE NO BRASIL 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 principalmente quando se está acostumado a um certo padrão de vida. Eu também achava isso, mas não era o único motivo. Olha, encontrei desenhos e anotações nas coisas dele. Falam de uma caverna maravilhosa, cheia de moedas e joias. Ele escreveu sobre realizar meu desejo de ver o mundo. De alguma forma, os 40 ladrões eram a chave para essa caverna. Tem tanta coisa que ainda não sei sobre o meu pai. Eu devia ter ajudado ele ou pensado em um plano. Às vezes, nós guardamos segredos, principalmente de quem mais amamos. A marca dos ladrões ainda estão vivos. Isso significa que você é um alvo. Agora sabem onde você está, e outros virão te procurar se ficar aqui. Tirar a vida do meu pai não foi suficiente? Nós mexemos com eles. Se marcarmos as outras casas, posso interceptar os ladrões antes que tirem mais vidas. Não posso deixar que toquem no corpo do meu pai. Eu já vou. Não quero mais inocentes em perigo. Marcar algumas casas vazias vai distraí-los. Marcar algumas casas vazias vai distraí-los. Uma aqui. Duas. Duas. Mais uma marca. Preciso correr. Os ladrões podem chegar a qualquer momento. A última. Eles vão ficar confusos. Agora é só esperar em algum lugar alto. Não. Agora é só... Os ladrões devem chegar logo. O que? O que é isso? Eu juro que só marquei uma casa. Por que tem mais de uma? Será essa? Ou aquela? Todas são iguais. Se espalhem! Encontrem a casa certa, depressa! O que está acontecendo? Não é seguro. Cargar tochas assim. Vamos castigar quem vier pedindo castigo. Foi necessário. O rei vai nos matar se não terminarmos os serviços. Tentando nos enganar. Ei, o que aconteceu? Ei! Ei! Ei, o que aconteceu? Vai! Vi de uma vez! E aí, vamos lá. Tá bom Te peguei Você vai morrer agora Espero que Mourjana esteja segura Isso não precisa ser difícil Difícil pra você Largue-se Venha me obrigar Não Consegui chegar bem na hora Obrigada Eles dançaram bem e acabaram comigo Seus ferimentos são graves Temos preocupações maiores Ouvi-lhes conversando antes de me encontrarem Foi o rei dos ladrões quem comandou a execução do meu pai E agora a minha O que ele quer com você? Ele sabe que sei da caverna deles Depois de matar o meu pai, sou só uma inconveniência Ele também sabe que não vai ter um segundo de paz enquanto eu estiver viva Nem eu Enquanto ele viver O sangue do meu pai corre em minhas veias Então temos que caçá-lo primeiro Não Não vou pedir mais de você Ainda tenho que te pagar pelos seus serviços Nunca deixo um trabalho incompleto Vamos falar sobre o pagamento quando isso acabar Eu vou com você Não Eu vou na frente Enterre seu pai Depois me procure Espera Encontrei isso nos pertences do meu pai Abra-te, Sésamo Uma palavra de ordem Pode ser uma chave para o que meu pai queria que encontrássemos O esconderijo deles A caverna Obrigada, Oculto Eu encontro você lá É hora de acabar com seu reinado, Rei dos Ladrões Vou te encontrar Vai, Oculto Nos encontramos quando eu me recuperar Nos encontramos quando eu me recuperar Não vai demorar Presta pelo novo ao seu pé Outro fragmento Oculto Não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Você pode me levar Mas não vai demorar Estabele! O que é isso que você está fazendo? Eu vou estar fazendo! Estabele! 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 Não quero você aqui! Estabele! 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 De volta onde tudo começou. De volta onde tudo começou. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.